Boa noite para vocês aí do estúdio, boa noite também para quem acompanha o Link Espírito Santo. Até domingo acontece a Ruraltura, a maior feira de turismo rural do Brasil. E essa feira acontece a cada ano em um local diferente, normalmente só no Nordeste, mas esse ano está sendo realizada em venda nova do imigrante na região das Montanhas Capixabas, que é a capital nacional do agroturismo. Eu estou aqui com o Durval Uliana, que é o secretário de Estado de Turismo, que vai falar para a gente sobre a expectativa para esse evento e a relevância da Ruraltura para o setor de agroturismo aqui do Espírito Santo. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui falando sobre esse evento, que já respondendo a sua pergunta nos enche de alegria pela oportunidade de mostrar para o Brasil um grande trabalho que há mais de 30 anos vem sendo feito pelos empreendedores do turismo rural da nossa região de Montanhas, mas que hoje já se espalha por todo o nosso Estado do Espírito Santo. O Espírito Santo que há muitos anos atrás foi buscar inspiração nos Estados do Sul, que tinha fama pelos cafés coloniais, por todo um trabalho já feito nas fazendas rurais de lá, e encontrou um modelo próprio, vinculado às tradições culturais, à gastronomia nossa e à capacidade empreendedora das famílias. E esse modelo que hoje, aqui nós chamamos de agroturismo, se tornou um grande exemplo para o Brasil, e essa talvez seja a principal razão de nós estarmos sediando esse ano, o começo na verdade de uma grande itinerância dessa feira da Ruraltura, que a partir do ano que vem vai para outros estados, saindo da região Nordeste, mas estruturada aqui, uma bela feira com uma estrutura muitíssimo grande, nós vamos surpreender a todos, não tenha dúvida. O secretário, o Brasil tem muitos players aí de agroturismo, mas o que destaca o Espírito Santo em relação aos outros estados? Eu acho que o que destaca é, primeiro, o número de empreendimentos. Nós temos hoje mais de 400 empreendimentos em toda a região de montanhas, exclusivamente vivendo para o agroturismo do agroturismo. São produtores que transformam a sua produção agrícola, que empreendem e que hoje agregam serviços a essa produção, transformada em geleias, biscoitos, em pães, em tanta coisa gostosa, mas também em serviços. Serviços como hoje, durante a feira, por exemplo, nós vamos ter roteiros. Hoje os produtores rurais recebem os turistas, elaboram produtos, você pode fazer o seu biscoito com a família, conviver e aprender, não é só mais o ato comercial, mas toda uma vivência, toda uma experiência que o turista tem oportunidade de ter ao vivenciar esse agroturismo nas nossas montanhas. O que o senhor destaca dessa programação que vai até domingo? Eu destaco a presença de seis estados que adquiriram estandes e estão trazendo toda a sua força cultural e gastronômica também. Então a feira é muito rica nesse sentido de ter um grande intercâmbio cultural entre todos os municípios do estado do Espírito Santo, que estarão presentes por meio das suas instâncias de governança, por meio das regiões turísticas, mas também um seminário que está acontecendo com palestrantes de todo o país, altamente especializados, que vão promover uma grande capacitação, uma grande troca de informação com os nossos empreendedores, com os nossos profissionais, com as pessoas que militam nas instituições que são parceiras de todo esse movimento do agroturismo capixaba. Secretário, quem é que pode participar da feira? Acho que todo mundo fica curioso para saber o que vai ser exposto lá, mas quem é que é direcionado a feira? O convite é para todos os capixabas, a todos os brasileiros, na verdade, porque a feira foi montada para isso. O agroturismo tem essa característica de ser essencialmente familiar. Nós não podemos desconsiderar a força da mulher e da contribuição dos filhos, que, inclusive, cada vez mais permanecem nas propriedades em função de todas as possibilidades de trabalho que eles têm. Então, o convite para todas as famílias, até porque nós teremos um showroom, nós teremos um momento gastronômico, inclusive para crianças, ensinando receitas do agroturismo, para que as crianças possam pegar esse hábito de perpetuar as boas receitas que nós temos desde nossa formação étnica, cultural e histórica aqui no Estado. Para quem quiser conhecer, então, a Rural Tour, vai acontecer até domingo, lá em Venda Nova do Imigrante, a capital nacional do agroturismo. A gente conversou com o secretário de Estado de Turismo, Durval Uliana. Muito obrigado, secretário, pela participação. Muito obrigado a quem agradece e reforça o convite. Vamos participar da Rural Tour. Voltamos com vocês aí do estúdio. Tchau, tchau.